Acessor de investimentos e gerente do banco. Você sabe diferenciar essas duas pessoas? Será que realmente esses dois indivíduos conseguem fazer o seu dinheiro render mais para você? Fica até o final desse vídeo que você vai descobrir como que essas duas pessoas ganham dinheiro com o seu dinheiro e também vamos dar uma dica bônus de um bom investimento que você pode realizar direto sem depender do gerente do banco ou do assessor de investimentos. Há alguns anos, uma pesquisa feita pela SP Ratings em 144 países com 150 mil adultos mediu o nível de educação financeira dessas pessoas pelo mundo. E foram pesquisadas coisas mínimas, como conceitos básicos de finanças, juros, inflação e diversificação dos investimentos. E como já era de se esperar, os números não foram muito animadores. A nível mundo, apenas 33% da população mundial tem algum conhecimento básico sobre finanças. Já no Brasil, esse número subiu para 35%, se falando dos adultos. Mas agora, se você acha esse número um número bom por estar um pouco acima na média global, saiba que não é. E os países desenvolvidos possuem esse número na casa dos 70%. E na real, é que aqui no Brasil, educação financeira, ela nunca é tratada com a devida seriedade, seja no colégio ou também nas universidades. E o que geralmente nós aprendemos, o que nós ouvimos, é que nós precisamos encontrar um emprego para ter um salário, para pagar as nossas contas e também realizar os nossos desejos. Quase nunca nós ouvimos algum conselho ou temos alguma matéria que mostra a importância de você aprender a guardar o seu dinheiro e poupar pensando no futuro. E aí, quando aprendemos que poupar e investir é importante, a sopa de letras dos investimentos acaba nos assustando e aí nós vamos buscar pessoas que, no caso, nós julgamos ser especialistas no assunto. E dentre essas pessoas estão os gerentes dos bancos e também os assessores de investimentos. E vamos começar então pelo gerente do banco, como será que ele trabalha. Mas antes disso, lembra de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Claro, isso sempre nos ajuda a continuar crescendo e trazendo conteúdo aqui de qualidade para vocês. E o gerente geralmente é aquela pessoa que você procura quando quer falar sobre dinheiro ou resolver um problema importante dentro do banco. E também, se você falar para qualquer atendente do banco que quer conversar sobre investimentos, é para ele que você vai ser direcionado. E dependendo do tipo de conta que você tem dentro da instituição, vai mudar também o tipo de gerente que vai te atender. E quanto menor for a sua elitização da sua conta, ou seja, aquelas contas alta renda, private, se você tiver contas inferiores a isso, menor vai ser o conhecimento do gerente sobre investimentos. Mas quer dizer que se você for um alta renda ou um private, você vai ter investimentos melhores, o gerente vai te indicar opções melhores? E não é bem por aí não. Muitas das vezes, os gerentes têm um conhecimento até quase nulo sobre investimentos. E por mais que você seja um cliente mais elitizado, o gerente vai seguir a política de investimentos do banco, ou seja, ele vai oferecer para você somente produtos de investimento daquela instituição. Ele é como se fosse um vendedor que só vai te oferecer os produtos daquela loja. E é claro que a preferência desse gerente vai ser oferecer para você aqueles produtos que oferecem a maior lucratividade para o banco, e não para você. Por quê? Pois é assim que ele consegue cumprir as suas metas dentro daquela instituição. Sendo assim, existe um grande conflito de interesses. Baixa diversidade de bons investimentos, já que o banco só trabalha com os próprios produtos, e também um baixo conhecimento técnico, na maioria das vezes, do gerente. O que vai acarretar no final é que você vai chegar no banco procurando um bom investimento e vai sair de lá com uma previdência privada ruim, um fundo de investimento ruim, capitalização, consórcio, dentre outras figurinhas marcadas que são bem comuns de serem oferecidos pelos bancões tradicionais. Mas para quem usa o mundo digital, com certeza, essa pessoa já ouviu falar sobre o assessor de investimentos, que é aquele profissional que veio para acabar com a falta de conhecimento dos gerentes e garantir que você possa fazer bons investimentos. Mas e aí, será que na prática é assim mesmo que acontece? Antes de responder essa pergunta, vamos primeiro conhecer como surgiram os assessores. E quando surgiram as grandes corretoras independentes, como XP e BTG Pactual, o mercado brasileiro sofreu uma grande revolução. Agora o investidor não precisava mais ser um multimilionário para ter acesso a bons investimentos, com as corretoras independentes, agora pessoas comuns, assim como eu e você, também passam a ter acesso a ótimos investimentos. Mas as pessoas que estavam saindo dos bancões, elas precisavam de ajuda para realizar os seus investimentos nessas corretoras independentes. Foi aí que surgiu o assessor de investimento, ou também conhecido como AAI, Agente Autônomo de Investimento. E o assessor é responsável por fazer a ligação entre o investidor, a pessoa que quer investir, e a corretora. Então ele faz esse intermédio da pessoa aos bons investimentos. E eu sei isso, soa familiar, né? E até por isso mesmo que nós chamamos que os assessores de investimento são uns gerentes melhorados. Muitas vezes eles se disponibilizam como figuras gratuitas para te ajudar na escolha dos seus investimentos. Mas na real nós sabemos que ninguém trabalha de graça. E apesar de afirmarem que são pagos pelas corretoras, eles são remunerados em grande parte pelos investimentos que oferecem a você. Só que essa remuneração ela varia de fundo para fundo, o que pode causar aí um grande conflito de interesses também na hora do assessor escolher um fundo para você. Pois imagina só, o fundo A está pagando uma taxa de administração X e o fundo B está pagando duas vezes aquela taxa de administração. Só que às vezes o fundo A performa melhor para o cliente do que o fundo B. E agora a pergunta que fica, será que ele vai escolher o fundo que é melhor para você ou o fundo que é melhor para ele, que ele pode ganhar comissão dobrada? E lembra que no início do vídeo nós comentamos que traímos uma dica para você, que você poderia investir direto, sem pagar comissão e sem ajudar o gerente do banco a bater meta e todo o rendimento desse investimento é seu? Pois bem, chegamos a ele. E esse investimento são os títulos do tesouro. Eles não geram nem comissão para o assessor e nem batem metas para o gerente do banco. E agora vamos imaginar aqui, se existir na atualidade um bom título do tesouro com bom rendimento, você acha que o gerente do banco ou o assessor de investimentos, ele vai indicar para você investir nesse título do tesouro ou ele vai oferecer para você um fundo de investimento que acaba gerando comissão ou batendo metas? E agora até trazendo o exemplo mais do assessor de investimento. Ele não ganha dinheiro só oferecendo fundos de investimento e previdência privada onde tem taxa de administração. Eles também ganham dinheiro e comissão oferecendo compra e venda de ações nas corretagens. E qual a conclusão que nós podemos chegar com isso? Realmente, os dois profissionais estão ali para ajudar você. Aparentemente, eles não cobram nada diretamente de você. Mas nós conseguimos entender que eles têm um conflito de interesse, porque ou um vai estar tentando bater meta ou o outro vai estar tentando aumentar o salário. E aí, mais uma vez, nós colocamos o exemplo. Se existe um bom investimento para você, que não traz nenhum benefício para esse profissional, e existe um outro investimento que paga uma boa comissão para esse profissional, qual será desses dois investimentos que eles vão oferecer para você? Então, como que você pode realizar bons investimentos sem ficar na mão desses profissionais? Existe uma palavra que resume tudo isso. Ninguém melhor do que você para cuidar do seu dinheiro. E hoje, existem ótimas opções, com segurança, para você realizar esses investimentos diretos, sem pagar taxa de administração, sem pagar comissão para ninguém, e sem estar recebendo dicas que beneficiam outras pessoas além de você. Se você quer aprender a investir do jeito certo em 2022, você precisa participar do evento chamado O Ano do Investidor, onde nós vamos ensinar você o passo a passo para que no ano de 2022 você aprenda a investir o seu dinheiro do jeito certo. O evento acontece de 17 a 20 de janeiro, e aqui embaixo na descrição você encontra um link para poder realizar a sua inscrição. Não tem custo nenhum, e para você, que ainda depende desses dois profissionais para realizar o seu investimento, vai ser um ótimo negócio você participar desse evento gratuito, para você perceber, quem sabe, os erros que hoje você está cometendo, e você corrigir esses erros ainda em 2022. E a conclusão que chegamos, né Cleitão, é a de sempre. Se você não quer perder dinheiro ou deixar de ganhar, a melhor opção é você aprender a investir por conta própria. É isso aí, tanto o gerente do banco quanto o assessor de investimentos, eles surgiram em uma época em que a demanda pelo atendimento físico, ela era muito exigida, né? E hoje nós vivemos um momento em que a internet acabou se evoluindo, todo mundo sabe sobre essa questão à distância, que você consegue resolver seus problemas e tudo mais. Então, ou seja, a internet se transformou num meio em que você pode tanto buscar conhecimento, como você pode realizar seus investimentos, sem depender de uma pessoa falando o que você vai fazer, né? E automaticamente, então, quem busca conhecimento na internet, hoje tem a possibilidade de aprender a investir muito bem o dinheiro dessa pessoa mesmo. Exatamente. E o melhor de tudo, né? Sem pagar taxa e comissão para nenhum gerente, para nenhum assessor. É isso aí. E você, sabia de todos esses detalhes? Comenta aqui. Hoje você faz os seus investimentos por quem? Pelo gerente do banco, pelo assessor de investimentos ou por conta própria? Deixe aqui nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, lembra do like, se inscreve no canal e, como sempre, aqui do lado tem sugestões de vídeo para você continuar aprendendo sobre investimentos. Por hoje é só, pessoal, e até o próximo vídeo.